Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, sejam muito bem-vindos a mais um jogo de terror barra suspense do mês de outubro barra novembro. Como eu havia dito no jogo do Amnesia, eu estarei nessa parte final de outubro e o mês de novembro postando jogos de terror em honra ao Halloween. Então vamos lá, Layers of Fear 2. Se você ainda não assistiu os vídeos do Layers of Fear 1, que é o primeiro, obviamente, eles estão nessa playlist, na mesma playlist que tá esse vídeo aqui, é só você voltar lá e assistir do primeiro episódio até o final. Enfim, sem mais delongas, vamos começar o novo jogo. Eu, sinceramente, eu não assisti, eu evitei qualquer tipo de vídeo de outras pessoas jogando esse jogo, né? E deixa eu baixar essa música aqui, meu Deus do céu, que música alta. Obrigado. Deixa bem baixinho aqui. Vamos começar agora. Bom, então, interessante aqui, tem dois modos. Tem um modo seguro, onde os monstros continuam lá, mas não vão caçar ou matar vocês. Ou no modo normal, os monstros podem matar você. O jogo foi criado originalmente assim, então vamos jogar no modo normal. As legendas vão estar tudo em português, mas eu acho que o som vai estar no inglês. Eu espero. Eu coloquei em português, mas é isso. Uhul, já tô gostando! Ok. Pelo menos no primeiro, tinha uma explicação do que estava acontecendo, mas eu sei que a gente está num navio. Eu sei não, né? Eu imagino, porque o jogo tem como imagem um navio. Isso que é um extintor ou... Uhul, em caso de fire, strike, the knob. É tipo um extintor antigo. Ok, legal. Bom, a mecânica do jogo é bem parecida com a mecânica do amnesia, onde você tem que apertar e segurar para abrir as coisas. Quando você poder interagir com as coisas. Ok. Sala de máquinas, ou então... Máquinas de lavar roupa. Eles não explicam absolutamente nada do que a gente tem que fazer, então vamos explorar um pouco. Vamos descobrir. Agora, uma coisa que eu tô gostando realmente aqui é o fato de que... A qualidade do jogo é bem melhor. Tipo, os gráficos, o som e tudo mais. Geralmente eu tiro o borrão de movimento, mas dessa vez eu acho que eu vou... Eu vou deixar, porque não tá afetando nem nada. Mas vamos lá. A gente pode pegar e empurrar a porta. Assim como no amnesia. Ok. Hoje eu vou puxar isso aqui, não. Tá. Ok, vamos ter uma festinha. O que é isso? Vai quebrar a cabeceira. Você está me assustado. Ok. Você vai jogar sua parte. Você vai. Estou acordado. O dormir é uma desculpa. E assim você está. Todas as preparações foram feitas. Esses pequenos toques vão te levando por cima. Tentando com ninguém. Doctor. Não pergunte horas. Será que isso... Tá. Construir o personagem. Conecte as memórias, sonhos e medos. Prepare-se para o grande papel. Nag. Esse aqui eu vou tomar mais tempo aqui para explorar. Porque o Layers of Fear ele é mais... Ele é mais detalhado. A gente tem que prestar mais atenção nas coisas que acontecem. Que isso? Música. Testando 1, 2, 3. 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 Construir o personagem. Let's use my own story. Será que isso aqui eu tenho que preencher com o tempo? E a pergunta mais importante. Isso aqui vai estar no português ou no inglês? Eis a questão. Ele despecha... Ah, interrompe a interação atual. Ah, tá. Beleza. Aqui está no inglês e aqui está no português. Espero que tenha se acomodado bem. Lembre-se do que conversamos. Se concentre no que faz melhor. Vá para aquele seu lugar especial. Encontre sua motivação. Construa o personagem. Confie em mim. Vai valer a pena. Vou tentar manter contato. Boa viagem, seu amigo. A gente. Ok. Character. Acho que aqui vai estar escrito. P-E-R-S-O-N-A-G-E-M. Ok. Então, ele vai escrever personagem. Beleza. Aqui, isso aqui. Não tem mais nenhum rolo de filme aqui. Não tem um aqui. Bom, vamos então da... Ah, não. Tem mais uma coisa aqui. Vamos ler isso aqui. Ops. Lutei por tanto tempo para terminar o que foi começado. Quase perdi a esperança. Mesmo assim, aqui estamos. Ok. Deixa eu desligar isso aqui. Ah, que bom. Tem como correr. Correr é muito importante. Importante. Vamos... Gravação. Banheiro. Gente, eu sempre... Eu amo esse... A Bloober, porque eles... Ahm... Eles fazem uns jogos tão bonitos. Será que se eu deixar isso aqui escorrendo, ele... Ele enche? Ou não? Será que vai encher? Vamos ver. Não? Não vai dar descarga, não? Ah, tá. Vamos experimentar tudo. Eu quero deixar tudo... Estamos no mar. Estamos em alto mar, então... Não importa. Será que eles vão adicionar... Ahm... Os reflexos depois? Porque... No... Players of Fills original não tinha... Você não tinha reflexo. Aí... Isso aqui na verdade é só pra você aprender os... Os... A mecânica do jogo. É... Aí... Eles... Adicionaram depois, na... As atualizações. Ok? Vamos para o estúdio de gravação. Ou... Talvez não. Ok? Está... Trancado. Gravação. Sim. Ok. Ahm... Estru... Personagem. Será que eu tenho que escrever personagem? Ah tá. Tem uma parte aqui em cima. Eu não tinha visto isso. Ok. Interessante. Interessante. Eu acho que esse aqui vai ser o nosso... Hub. Onde nós vamos... Olhar... Nossas coisas. Tem que olhar aqui fora... De vez em quando... Para poder... Ver onde nós estamos. Isso ali é o que exatamente? Ok. Ahm... Que isso? Um pedaço de papel. Estimado viajante. O quarto foi preparado de acordo com sua solicitação. O rolo foi entregue logo antes da partida. Desejamos uma jornada satisfatória. Respeitosamente. Icarus... Trans... 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 É isso aí. Ok. Ahm... Tá. Se esse ali é o meu quarto... Por que que eu tava deitado ali embaixo? Estranho. Quadros aqui. Ok. Então eu acho que isso aqui vai ser... Hum... Entendi. Tá. Acho que vão ter quadros aqui em cima... De acordo com o que eu vou avançando no jogo. Enfim. Chega de explorar aqui o começo. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que nos aguarda. Uhum. Uhum. Rolos de slides de filme. O povo não limpa esses espelhos. Meu Deus do céu. Que por... Por que era. Construir personagem. Preparação. Explorar. Quem sou eu? Onde estou? Ok. Estou num navio. Esse rolo. Ok. Vamos colocar o rolo aqui primeiro. E... Beleza. Essa voz é muito massa. Tentando observar se eu consigo ver alguma coisa que não deveria estar aqui. Mas eu acho que era meio impossível fazer esses efeitos assim nesse tipo de filme. Layers upon layers. Calling out to him. Layers of fear. He must be the character he was meant to portray. Or lose himself. Completely. Submerged. Tightly surrounded by lives he's never lived. Amigas, aranhas. Amigas, aranhas. E ainda. Ele está. Em uma escada. Onde todo homem. Deve jogar. Uma parte. E ele. Ele é um desculpe. Ok. O Unmooring. Que é o Zarpar, se eu não me engano. Bom, isso é um manequim. Engraçado aqui no... Aquela imagem do início do jogo. Tem a mulher arrancando a cabeça do menino. Wait, what? Ah, de novo com essa bosta desse... Esse jogo é muito bom por causa disso. Você abre... Se eu fechar a porta, você está num lugar. Aí você abre a porta, você está em outro. Aí. Que trem louco. Enfim. Estimado viajante. De acordo com o pedido do diretor extra, a sessão do navio foi fechada para todos os passageiros e tripulantes. Desejamos um dia agradável e satisfatório. Icarus Transatlantic. Aí, consegui falar dessa vez. Transatlântico Icarus. Bom, vamos dar uma leve... Fucking hell. Quer ver que vai ter mudado? Não, simplesmente trancado. Ok. Hum... Wait. Nos botões estão grudando. Vamos ver aqui. Vou colocar também. Uhum, uhum, uhum. Hmm. Oh fucking hell. Shit. Esses jogos... Bosta. Não sei o que eu esperava. Ah, começamos bem. The Daily Sketch. Começamos bem. Primeiro susto do jogo. Estamos indo ótimo. A gente espera uma coisa, mas vê outra. Sempre assim. Hum, aberto. Está aberto. Vamos deixar você fechadinha por enquanto. Estamos de dia. Então, temos uma ar aqui. Mais uma vez, eu não sei quem que limpa esses... Esses vidros, mas eles estão fazendo um péssimo trabalho. Tem alguma coisa escrita em cima? Está fechado. E está fechado. Que conveniente. É um jogo realmente muito bonito. Eu espero que ele continue somente bonito e não 100%. Ah, vamos nós. Escute. Uma vez que você chegar lá, faça o que você tem que fazer. Fique no set e construí-lo. Esse charakter para ele. Isso é tudo que importa. Tá, então eu tenho que criar o personagem para o diretor. Tipo assim, eu acho que o diretor não sabe o que ele quer e eu tenho que me virar e descobrir o que o diretor quer. Ok, mas eu acho que eu sou um pouco louco. Não. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só aumentar aqui o som da música. Bom, deixa eu ver se isso aqui vai mudar. Aumentou um pouquinho. Eu vou aumentar mais um pouquinho porque o jogo depende muito. A música no jogo muda muita coisa. No menu principal eu vou diminuir o volume para vocês. Na verdade, para vocês fica a mesma coisa. Mas enfim, para mim não. Ok. Ok. Deixa eu ver se aí. Um e dois. Vamos para o um. Nossa, que bonito. Não gostei muito da água não, mas que céu bonito. E um mega navio também. O holofote posso usar? Não, não posso. Esse aqui eu posso entrar aqui. Então, está trancado. Vamos travar aqui. Estravar aqui. Puxa aqui. Ok. E trancou atrás de mim. Obviamente. Sempre tranca atrás de mim. Vai entender por quê. Ok, mais uma coisa aqui. Então, eu não queria vir para cá porque eu não gosto do oceano. Tá certo. Ainda mais depois de jogar Subnautica. Você nunca jogou Subnautica, então jogue. Acho que o que faz esse jogo ser bem pior, esse tipo de jogo assim, é o fato de que você tem que interagir com tudo. É quando alguma coisa acontece que não é você que interage, então... Você meio que fica com medo. Algo aconteceu que não deveria, eu acho. Tem alguma coisa ali que eu posso pegar. O que é isso? Subiu. Todos os passageiros de terceiro classe, por favor. Você viu que você tem que ver os dexos mais baixos dessa vez? Eu sinto a Deus, se encontrarmos qualquer passagem de novo, você nunca vai colocar o chão de novo. Ok, então aqui é dos passageiros pobres, como a gente pode perceber pela qualidade de tudo. Apesar que é bem bonitinho. Hoje em dia não se faz navios e transportes com tal qualidade. Você vê, tem até carpete. Aonde aqui no Brasil, Cusain, vai encontrar alguma coisa com carpete? Eu estou puxando, mas aparentemente todas as portas abrem para dentro. Esse pianinho no Days of You 1 não era muito bom. Talvez tenha alguns stowaways. Eu não lembro de ver o que falava em português, mas vamos... Vamos olhar aqui primeiro. Ah, deixa eu ver aqui. Uma válvula. Essa porta abre também? Abre também. Ok. Então vamos entrar no quartinho primeiro, ver o que tem lá e depois a gente vai para o corredor assustador. Uhum. Muito bom. Para quem não gosta de andar no navio, então está indo muito bem. Aqui o quarto de um homem e uma mulher? Sério mesmo? Uma... Ah, tá. Três camas. Acerto. Topo da página rasgada. Em uma jogada sem precedentes, o diretor decidiu filmar seu próximo filme a bordo de um navio de passageiros atravessando o Atlântico. Os detalhes do roteiro estão sendo mantidos em segredo, mas nossas fontes dizem que o projeto encontrou sua estrela. Nome ilegível. Uma escolha óbvia, talvez, dada a famosa carreira da estrela e os números papéis aclamados pela crítica. Parece que os recentes remores sobre a sua vida pessoal não dissuadiram o diretor. Bom, creio que ele esteja falando de mim, né? Vamos sair daqui. Ah, deixa eu ver. Tem alguma coisa atrás? Não, deixa eu virar. Ok. Certeza que ele está falando de mim, na verdade. Não é, eu creio. Ahm... Posso pular? Não, não pulo. Diferentemente do Amnesia, não tem como pular aqui. Vamos andar um pouquinho mais rápido, correndo, né? Porque... Fica andando devagarzinho. Ah, faca. Nem sempre é uma boa coisa. Ah, tem essa porta aqui. O que temos aqui? O que é que é de outro ator? Uma coisa aqui dentro? Não, nada aqui dentro. Ótimo saber que tem um vazamento dentro do... De um navio. Aham, achamos uma chave. Pra que que é essa chave? Eu não sei. Fecha. Mais alguma coisa aqui? Não. Continuando. Ah, você não vai... Meu Deus do céu. É. Você achou que me assustar? Não esta vez. Eu nunca conheci o cara em personagens, mas poucas pessoas têm. Isso é por isso que você ouve todos esses rumores sobre... O que é isso aqui é uma caveira? Não dá pra virar esse negócio direito. Não dá pra virar esse negócio direito. Aparentemente... É eu mesmo. Eu sou... Eu sou rato desgramado. Sou rato desgramado. Eu sou um louco. Quanto coisa é essa? Por que que tem tanta coisa aqui? Se estaria tudo quebrado com o balançado do navio. Mas tudo bem. Quem está prestando atenção nisso? Vejamos se tem como entrar por aqui. Eu acho que vai estar trancado. Eu acho que o pior que uma musiquinha tenebrosa é um silêncio. Com um leve barulhinho no fundo, igual está acontecendo agora. Porque toda vez que tem isso, acontece alguma coisa. Ou está te preparando para alguma coisa. Código Morse. Um, dois... Deixa eu tentar traduzir isso. Ok. Eu confesso que eu fiquei uma boa parte de 30 minutos aqui tentando decifrar isso aqui. E simplesmente isso se resume a SOS. Então... Daqui é um S, é um O. Aí, três pontinhos é um S. Três traços, O. SOS, 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 SOS. Então é um chamado de... Não, obrigado. Não, obrigado. A SOS, obviamente. Não. Não. Ok. Bom, f***. Bota lá enfrentar nossos perigos. Aí, já mudou de novo essa discrama. Já não estamos mais lá no subsolo. Essa é a natureza do Layers of Fear, onde tudo muda constantemente. Bom, eu tenho certeza que eu poderia mandar um código lá embaixo. Mas depois eu descubro isso, porque vai demorar demais. Eu não quero sair pesquisando online tudo isso. Continuar dando umas olhadinhas aqui antes da gente te assustar sem necessidade. Algum corpo? Não? Não? Ok. Eu não sei por que eu estou abrindo tudo isso aqui. Porque... Talvez seja por causa disso. Uma atuação memorável. Atuar, se feito corretamente, é algo assustador. Exige imensa coragem para ter a consciência do seu próprio ser e não só renascer, mas se tornar o personagem que você está retratando. Poucos têm esse tipo de coragem. E ainda assim acontece. O que, após minha visita à noite passada ao Teatro Majestic, posso confirmar pessoalmente? Como meus leitores regulares sabem muito bem, sou cuidadoso com as palavras e não sou um crítico fácil de agradar. Dito isso, a atuação do protagonista da peça me deixou sem palavras. Completamente destemida, a atuação de nome elegível foi dada menos que transcendente. Era como se a pessoa no palco se desenvolvesse, dissolvesse diante dos meus olhos, permitindo que o personagem ganhasse existência. Então, assim como no Layers of Fias, tem um crítico e está criticando o seu trabalho. E você, aparentemente, não leva tudo de boa. E você é um lunático. O que é isso? É o navio. Será que é este navio? Provavelmente. Temos aqui, mais uma foto. Um slide. Eu acho que esse slide a gente pode levar ele para o nosso quarto lá. 3 de 11. Ok. O hotel. Fecha, trem. Cara, esse... Fecha. Meu Deus do céu. Aí, obrigado. 3 de 11. Aqui não dá para ver nada, não. Deixa isso aberto. Foda-se. Aham, aham, ok. Nada. Então, o hotel. O que o que é? O que o que? O que? O que? O que? O que? Tinha uma porta aqui Ah não Você vai ser por último Primeiro vamos explorar Nossas opções Se é que nós temos Hum Sala de jantar Vamos dar uma olhadinha aqui nesse quarto Vamos ver Ok A porta trancou Talvez não Ok vamos lá Aqui vem os sustos Todos que seja o que Deus quiser Tem lanterna? Tem alguma coisa que eu posso usar aqui? Posso inclinar? Posso fazer nada? Bom essa mesa de jantar está bem destacada Por quê? Será que tem alguma coisa que eu posso ver? Sim tem Colego viajante Peço desculpas pela ousadia Mas quando soube que viajaríamos no mesmo navio Não pude resistir a tentação Pense em mim como uma admiradora do seu talento Suas atuações Elas falam comigo como nenhuma outra Dizer que você é minha estrela favorita seria muito pouco Gostaria que nos encontrássemos pessoalmente Mesmo assim Se você pudesse agraciar esse modesto pedaço de papel com sua assinatura Ele seria mais valioso para mim do que qualquer outra coisa De qualquer forma serei sempre sua maior admiradora Ok Eu não vou assinar Porque eu sou um canalha Aparentemente Ok Esta é a porta número 1 Porta número 2 está trancada Então Bora Quase Ah tá Podia que tinha visto alguma coisa ocorrendo aí Mas foi só reflexo Ok Ok Esse vapor aqui Ah é fumaça Acho que isso aqui é a sala de Sala de fumo Ok Como que você caiu E de onde você caiu O cara tem uma reputação O cara faz os seus atores Esses atores saem por caixas Antes de ele deixar ele no set Deve ser algum novo método De construir o personagem Um monte de Otsy-fotsy Se você me perguntar Só Vá com isso O cara não faz nada Para uma resposta Ok Agora eu estou Em dúvida Se eu sou o ator Ou se eu sou O diretor Ok Estamos nessa onda De viagem Maluca Você caiu de novo Ok Mas cadê as bagagens Que estavam aqui Agora você Então Agora está rasgado É Nunca se pergunta Se alguém vai te matar Ou não E geralmente A opção É Justamente essa E agora A gente está naquela porta Ali O que? Ahm Ok Eu acho que é Tudo um ato Fantasma do opera Nossa Que tamanho de Enfim Ok De onde está saindo Essa música? Cadê o rádio? Não tem rádio aqui Ok Vamos continuar Continuando 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 Novamente Que bom Eu amo Silêncio Descretor de segurança Icon Transatlantic Todos os oficiais Para todos os oficiais A maioria de vocês Já sabe Do filme de Hollywood Que vai ser filmado A bordo Nosso nome Estamos enviando Instruções detalhadas Sobre quais Deques Devem ser restritos Para passageiros Normais Acima de tudo A equipe do elenco Do filme Não devem ser perturbados Resumindo Deixe-nos em paz Se a gente estiver Gritando Como se estivesse morrendo Ignore Ai Quem que está operando Essas Luzes You spin me Right round Baby Right round When you go Down When you go Down Down Okay Ah Okay Sempre Há Um caminho Uma luz Na escuridão Não Não Lembre-se Quem você era Não I will make you remember Ahm Eu posso negar Por favor Não Aparentemente não Olha só Voltamos para a mesma sala Que a gente está mais Muitos tentaram ser parte Da minha maior obra Como se isso fosse uma opção Apenas um pode trazer Essa personagem à vida Apenas um está arrasado O bastante Para construí-lo Ok Acho que ele está Falando de mim Esse pote vai cair Vai quebrar E eu vou assustar Eu acredito em você What the fuck É essa Quem põe uma janela Para dentro Do navio What Silêncio é esse Não Isso é Encantador Bosta Esse silêncio Meu Deus do céu Não E eu vou assustar Tem que fazer Apenas um Mais uma janela E um Que coisa Que coisa Que coisa Não Eu vou assustar Ou não Uou, 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 não! O que? Alô? 9, 3, 7. 9, 3, 7. Eu sou muito bom. Mentira, porque eu presto atenção nas coisas mesmo. Ok, piratas. Uma criança está a bordo. Isso é um caixão. Alô? O que só tem dentro desse navio? Bom, se vê, né? Isso. Eu não quero... Ok. Hmm. Ok. Será que eu estou... Será que eu sou a menina? Olá? Quem é que anda com os manequins desse tamanho? Essa cadeira aqui. Uou! Ah, tem uma corda amarrada nela. Ok. Então, se eu puxar esse aqui, ele vai cair. É isso? Ah, ele muda o cenário. E aí? Cadê? Vai cair ou não vai? Eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo mais nada. O dedo está bem... Uhul! Eu sou bom. Eu não estou entendendo mais nada. Ok. E agora? E agora? E agora? eu sou alguém. Ah! Fuckin' HELL. mut followed the terror. Ah! Ah! Jesus Christ! Holy fuck! escraça lá vem mais ok ai ai Jesus amado temos escolhas temos escolhas bom depois dessa eu vou parar esse episódio aqui e a gente continua no Jesus meu Deus do céu Jesus abraçado Jesus e a a a a a a a a a Se inscreva no canal.